Fala aí meus queridos, beleza? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo de Vício Impact, quer dizer, Geisha Impact E vamos falar um pouquinho aqui de algumas dicas do jogo, eu já estou com umas dezenas de horas de gameplay E vou dar algumas dicas de algumas coisas que eu gostaria de saber antes de ter começado o jogo, se eu estivesse no início Provavelmente ia me ajudar alguma dessas dicas, principalmente em algumas explorações Então antes da gente começar o vídeo, se você puder ajudar nós com aquele like aí, dar um trabalhinho em fazer o vídeo, pesquisar, ir nas áreas, grava tudo Então ajuda nós aí que o like é de bastante suporte e vambora falar um pouquinho aqui então de coisas que você precisava saber de Genshin Impact E agora você vai saber para deixar sua gameplay melhor A primeira coisa é com personagens altos, se você usar personagens de paliza, que ela é mais alta que a média dos personagens Ou aquela personagem de gel chinesa lá que eu esqueci o nome, que também é bem alta Você corre mais longe e você escala mais rápido Pois é, isso é uma bizarrice do jogo, mas acontece que se você usar personagens um pouco mais altos, eles chegam, eles usam menos estamina para escalar Porque eles chegam mais rápido no destino E ocorre a mesma coisa com a corrida É algo de tipo 5% a mais talvez, mas que dá uma certa diferença Então se você tiver personagens aí altos na sua party, recomendo você usar eles para explorar o mapa, para andar, para escalar Porque eles vão ganhar um pouquinho mais aí de estamina extra, porque eles vão chegar mais rápido nas escaladas Eu estou deixando aí a comparação para você ver da Bárbara, que é uma personagem bem baixinha Com a Lisa, que é bem mais alta, e a Lisa consegue chegar ali levemente mais rápido que ela E na corrida a mesma coisa, se você for ver, a Bárbara corre ali até um determinado tempo E a Lisa corre ali e chega mais rápido que a Bárbara Então é uma diferença legal para explorar Vai dar uma pequena diferença, ainda mais com as outras coisas que eu vou falar aqui Outra coisa em questão da corrida está na volta do dash Você pode apertando uma vez o botão de correr o personagem dá um dash Que funciona como forma de esquiva também Porém, se você corre segurando ali o shift ou sei lá, o botão de correr aí Você vai correndo uma constância até acabar sua estamina Mas se você correr dando pequenos dashes, você corre e dá um dash Seu personagem vai pegar uma velocidade, quando ele começar a desacelerar Você já aperta de novo para correr e vai dar outro dash E você fazendo isso, você vai gastar uma quantidade equivalente de estamina Mas esse dash, ele dá mais frames na frente Então você vai se movimentar mais rápido Então se você for usar a corrida, recomendo você usar dessa forma Fica usando os dashes do personagem, que é também levemente mais rápido E você comba isso com os personagens mais altos Que você vai ter uma corrida melhor Outra coisinha está em relação aos artefatos Você tem artefatos 3, 4 estrelas, que são os artefatos que você deve usar 2 estrelas, o resto você joga tudo no lixo Você usa para upar os artefatos no caso Mas uma coisa que eu tinha muito preconceito Era em upar artefatos 3 estrelas Até porque meu objetivo é pegar pelo menos os 4 ou 5 estrelas Então eu não vou gastar recursos upando artefatos ali, que são os azulzinhos Mas, lendo o engano, há desde o passado Porque se você pegar esses artefatos aí e upar Quando você for colocar um artefato 4 estrelas, você pega seu artefato upado e dá ele como sacrifício ali né, de food, para poder upar o seu artefato 4 estrelas A XP que você ganha é maior Se você for ver aqui o comparativo que eu fiz Usando o artefato 3 estrelas mais 0, sem upar nada Ele me dava 1200 de XP para upar o artefato 4 estrelas Porém, usando o artefato 3 estrelas que já estava mais 5 Ele dava 10 vezes mais que isso Ele me dava 12.000 de XP Então, você não vai jogar no lixo upando um artefato ali azul Você pode usar ele depois como futuro sacrifício Ele vai valer uma boa XP Então, basicamente, você não vai ter jogado aquele artefato 2 estrelas, por exemplo Que você usou para upar um artefato 3 estrelas, para mais 5, para mais 10 Porque você vai ser recompensado quando você sacrificar esse artefato em um artefato mais forte Então, pode upar sem medo Eu não recomendo upar 2 estrelas Upa de 3 estrelas para cima, tá? Então, pode passar sem medo Eu tinha muito medo de ficar upando e gastando recursos Vai com fé Outra coisa em relação a minérios e mapa e barra coop com amigos Eu acho que isso aqui é um pouco mais manjado A maioria já deve saber Mas, existe duas coisas, né? Primeiro, você precisa saber onde achar os minérios O jogo não te dá localização de uma série de coisas Seja dos próprios minérios, seja de alguns templos Então, a melhor forma é você acessar o site que eu vou deixar aí na descrição E esse site você consegue filtrar a localização de tudo que você precisa Até ali dos coletáveis, para você aumentar sua estamina Tudo ali é filtrado e você só marcar no seu mapa, no ponto e ir para lá Isso equivale muito para os minérios, né? Existem áreas que é recheada de minérios Então, eu recomendo você já ir lá e marcar no seu mapa com o símbolo de picareta E assim, né? Vai estar já marcadinho, direitinho ali Quando você estiver ali perto, você vai e pega esses minérios E, bem, não é só isso Porque, se você jogar em coop com seus amigos Você pode acessar o mapa dele para também pegar esses minérios, né? E você pegando esses minérios, aí vai dar minérios para os dois jogadores Então, o recomendado é você sempre farmar minério com amigos Uma hora você vai no seu mapa, vai em locais que você marcou que tem bastante minério Pega esses minérios, depois vai lá com o seu amigo no mapa dele E também pega esses mesmos minérios no mesmo lugar Que o dele vai estar lá Então, você meio que duplica os minérios E vale muito a pena, se você quiser craftar suas armas, quatro estrelas, né? Porque os minérios são bem escassos Então, vale muito a pena fazer isso E é algo bem legal de se fazer Outra coisa aí, bem interessante, é a ressonância elemental Se você abrir o menu de equipe ali Vai ter um ícone chamado ressonância elemental E, basicamente, eu acho que ninguém olha para isso aqui, cara Você geralmente entra aqui, troca de equipe e acabou Mas se você clicar em ressonância elemental Você vai ver que existem combos por personagens que você usa no jogo Ou seja, se você tiver, tipo, dois personagens de fogo E você utilizar eles na mesma equipe Vai reduzir, tipo, a duração de efeitos de gelo E aumentar o ataque em 25% Então, dependendo do inimigo, do boss que você enfrentar Se você tiver personagens do mesmo elemento, vale a pena equipar Porém, para mim, o mais importante aqui Estamos falando da agilidade de Anemo Se você tiver dois personagens aí de vento, de Anemo Eu recomendo você ter uma equipe ali Você pode customizar equipes Ter uma equipe disso só para você poder fazer a exploração de mapa Porque se você tiver dois Anemos na equipe Não importa o level, mano Se você tiver um Anemo nível 1 que você nem usa Você colocar aí na sua equipe Vai diminuir o consumo de estamina em 15% E aumentar a velocidade de movimento em 10% E diminuir a recarga de habilidade em 5% Então, mano, se você está lá, sei lá Para explorar mapa Para poder desbloquear áreas novas do mapa Para pegar os coletáveis para aumentar a estamina Você equipa ali uma equipe com dois Anemo E vai feliz, velho É muito bom que vai aumentar ali bastante a exploração Principalmente áreas que você tem que escalar muito, cara E bem, você combina isso com personagens mais altos É basicamente ali a comp do Relâmpago Markinsman Você vai ficar rápido pra caramba aqui Mas calma, porque ainda tem mais um jeito ainda De aumentar ainda mais a velocidade do bagulho Que vai combar com tudo Vai ficar muito insano Você vai basicamente para esse ponto no mapa Você pode ir bem no início do jogo, tá? E ali você vai encontrar uma personagem Ali bem na ponta mesmo desse penhacho Chamada Vine E ela vai te falar que ela fica ali Para olhar a previsão do tempo Para ver como é que vai mudar o tempo e tal E conta algo de geração, de família dela Inclusive fala de uma receita que vem de gerações E ela vai te dar essa receita Para isso, basta você conversar com ela E quando aparecer um diálogo com o íconezinho de um baú Ela vai falar um pouquinho mais E vai te dar este item É bem simples, basta você ir até o local Este item em questão Ele se chama Ensopado do Arconte Anemo E simplesmente ele diminui o consumo de estamina De correr e de planar Em 25% por 15 minutos, tá? É um tempo bom E é um item muito fácil de se fazer Você precisa de cenoura, batata e cebola Os bagulhos que você basicamente compra A cenoura, se eu não me engano, você acha bem fácil Mas batata e cebola você compra na lojinha Logo em frente ali da cidade principal Da primeira cidade Então você faz isso aí Que, mano, você vai ter agora O bônus de Anemo O bônus de personagem alto Escalando um pouco mais rápido, né? E você vai ter isso daí agora Praticamente para explorar isso aqui É um kit excelente Vale muito a pena Então você vai ter menos gasto de stamina Você vai poder correr por muito mais tempo Você vai poder escalar por muito mais tempo Você vai ter velocidade de movimento Se você tiver dois Anemos aí Então é algo bem legal E por último é só uma dica Que se você está um pouco mais no começo do jogo Sei lá, se você está antes do level 20 aí É que o jogo, ele te limita, né? A algumas quests Então se você está no nível 23 Às vezes a quest principal é no nível 25 Então você é obrigado a fazer coisas no mapa aí Para poder desbloquear Então uma coisa que eu recomendo fortemente você fazer Desde o início do jogo É que sempre que aparecer no mapa Um ícone de exclamação azul Que significa quest secundária É você ir lá e conversar com aquele NPC Só conversa que ele vai ativar a quest Se você não estiver precisando de XP agora Deixa lá Que depois vai valer a pena E mano, mesmo quests de levels mais baixos Mesmo você está no level alto A XP acaba dando uma contada Ela dá uma diferença Quando você realmente está necessitado, tá? Juntando isso e os pontinhos roxos no mapa Que são as missões diárias É algo que dá muita XP Então sempre colete isso aí Para você não ficar depois procurando As quests secundárias Onde está Cadê Indo no local de novo Para simplesmente poder coletar Essas quests aí Para poder chegar no nível da missão principal E guys, esse aqui é o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like aí Se inscreve no canal Divulga essa dica aí Para os seus amigos Para ajudar eles E é isso É nóis Beijo no popô Até o próximo vídeo E fui E aí E aí E aí